Amigos, é óbvio que ganhar é muito melhor que empatar. Tá bem, empatou com o Havaí, em casa, feio pro Internacional, né? Empatar com o Havaí teve quilhões de oportunidades, não fez. Ontem teve algumas, fez dois em cinco minutos. Empatou com o Juventude na Serra, Fluminense ontem perdeu e o Inter ganhou do Fluminense no Rio. Empatou com o Cuiabá, bom, esse tá lá na zona do rebaixamento. Empatou com o Atlético-Guinense, esse tá lá na zona do rebaixamento. Dois resultados ruins, era melhor ter ganho de um deles, né? Ou do Cuiabá ou do Atlético-Guinense do que empatar duas. Mas aí veio essa compensação nesse jogo contra o Bragantino. Outro empate normalíssimo porque o Inter também pode empatar com o Corinthians lá em São Paulo. Aliás, o Havaí conseguiu empatar com o São Paulo, mas só que o Havaí empatou com o São Paulo em Florianópolis. Há que se ressaltar todos os detalhes, todas as diferenças de uma coisa e de outra. Cinco empates e uma vitória. O que que dá isso? Dá oito pontos em 18 disputados. Aí é que tá. Uma vitória só. Se fossem três vitórias, já daria mais pontos, nove. E três empates, já estaria de bom tamanho. Mas foram cinco empates. Foi uma empatite ruim. Ganhar é bom, é ótimo. Ainda mais na casa lá do Bragantino. Bragantino que não ganha mais de ninguém, né? Já tá aí há dez jogos sem ganhar. Saiu da Libertadores da América. Nem conseguiu se classificar na terceira colocação. Por isso não jogou a Sul-Americana. Perdeu em casa a classificação para o Goiás. E hoje, dependendo do resultado do mesmo Goiás, né? Ele pode ficar com pontuação de rebaixado. Se o Botafogo empatar com o Goiás, né? O Goiás vai a dez pontos. Mesma pontuação do Juventude. Mesma pontuação do Bragantino. Pontuação de rebaixado. Vamos e venhamos. Se o Internacional se esmerar um pouquinho, o Internacional já tem pontuação de quatro. De quarto colocado. Então, vejam bem. O Internacional, a rigor, hoje é o quarto colocado. E não é nem por índice de aproveitamento, nem forçação de barra. É por critérios de desempate. Que fluirão ou não se o Inter voltar a marcar mais de um gol por partida. Se o Internacional fizer mais vitórias. Mas quem tem mais vitórias no campeonato tem cinco. O Inter tem três. Então, não tem nenhuma hecatombe, nenhum desastre. O que eu estou dizendo de novo em relação a requito mesmo? Nada. Nada. E não é hora do Grêmio se desesperar. Não é hora do Internacional se desesperar. Não é hora de fazer bravatas. O Internacional está para aumentar as mensalidades. O que não aumentou no Brasil nos últimos dois anos? Tudo aumentou. Sobejamente aumentou. Para você ter uma ideia, eu sempre pego esse exemplo. Eu pagava 30 ovos, R$ 9,90. Hoje eu pago exatamente o dobro. No mesmo supermercado. E não é por causa do supermercado. É porque tudo subiu. Então, se o Internacional aumentar 26% a tabela do valor da mensalidade, pode perder alguns sócios. Mas vai recuperar um pouco o que ficou defasado. Mas vai passar assim? Não vai passar assim. De repente, metade. Ao invés de 26%, 13%. Seria de bom alvitre que a oposição também entendesse o porquê que o Internacional não conseguiu pagar os dois meses de salário de imagem. Direito de imagem, não é nem salário. Direito de imagem. Por que o Internacional não conseguiu pagar se vendeu o Yuri Alberto? O Inter ainda tem 75 milhões para receber do Yuri Alberto. Eu sempre digo aqui que eu não sou advogado nem de situação, nem de oposição. Dois passos para todo mundo. Desde que o sujeito não apele comigo. Ontem, não vou dizer o nome, e por mim nunca vai sair, me chamou de engavetado. Um cara de um movimento de um clube de futebol. Ora, eles nem me procuram para tentar me engavetar, sabe por quê? Eu não me vendo por preço nenhum. Por preço nenhum. Nem alto, nem baixo. Eu trabalho desde os oito anos. Ó, de sol a sol. Então eu não me venho com churromelas, com agressividade, porque publiquei A, B ou C. Publiquei. A pessoa que deu a opinião, deu a opinião dela. Quem quiser me mandar uma opinião, eu publico. Desde que não tenha agressividade, desde que não tenha baixaria. E desde que o sujeito não queira fazer tudo na marra. Não é assim, não. As coisas são diferentes. E a partir dessas grosserias, é que a gente vê o porquê que os clubes estão nessa M. Porquê que os clubes não andam. Porquê o fator intelectual diminuiu muito nos clubes de futebol. E não tem nada a ver com classe alta, classe média, classe baixa. Eu sou oriundo de uma classe média que me deu estudo e o resto eu tive que me virar. Esse coitadismo, esse negócio. Ai, mas é isso, mas é aquilo. Tem que contribuir com ideias, com inteligência para os clubes de futebol. Ruim essa notícia aí do Vitão, né? Vai voltar em agosto o futebol na Ucrânia. Agosto vai virar setembro, porque ainda está em escombros lá, em função da guerra, né? Então, a Ucrânia padeceu muito e vai custar muitos, muitos e muitos anos para reagir. Claro que com a solidariedade dos outros povos vai reagir um pouco mais rápido. O Brenner é o ficha 1 para ser o centroavante, não conheço. Saiu daqui muito jovem, mas aprontou lá, tanto que foi afastado. Tem que ver bem para não trazer para cá uma bomba, né? Vejam só, o Wesley Moraes está triste aí porque ninguém lhe dá atenção. Aliás, tem coisas incríveis, né? Ninguém do Inter conversou com esse moço. Acho que agora já conversaram. Mas essas coisas primárias não dá para deixar fluir. Ontem, o Mano Menezes errou na escalação do Internacional ou foi estratégico. Para mim, ele errou e acabou virando estratégico. De pena e mais dessas. Alguns até exageram dizendo que ele vai ser o novo D'Alessandro do Internacional. Tem muita bola no corpo, organiza o time, faz o jogo fluir. O Internacional está se preparando também para jogar duas partidas contra o Colo-Colo, 29 de junho e 6 de julho. Só aí já tem uma diferença enorme com o Grêmio, né? O Grêmio foi ficando na poeira e em função de cair para a segunda divisão. Não classificou para competição internacional nenhuma. Não tem de onde tirar dinheiro. Está feia a coisa. Lucas Leiva, eu falo daqui a pouco também no espaço do Grêmio. E o Miguel Angel Ramirez, acho que vai conseguir comprar a sua Ferrari, né? Justamente com o time que ele disse que era uma Ferrari. Com o dinheiro desse time, ele vai comprar a tal da Ferrari. Pois é. Ah, a respeito do Tyson ficar brabo com a imprensa, peça desculpas, Tyson. Os dirigentes do Internacional disseram que você foi o porta-voz daquilo lá. Se você é o grande líder, é o grande líder sempre. Não é só quando é para levar boa nova ou coisas boas. O Neymar, por favor, parem de falar nessa estatística que ele vai se aproximar do Pelé. Mas fazer o quê, né? São os números. Está a três gols do Pelé e passou do Ronaldo Nazário. Título que é bom. Até agora, uma Copa América que outra. Pelé tem 74 gols. Neymar tem 77. O Tite, no comando da seleção. Quatro anos, três derrotas em 48 jogos. Os que mais jogaram, Marquinhos, Richardson e Casemiro. Os que mais marcaram gols, Neymar, Richardson e Firmino. Brasil horroroso nesta manhã contra o Japão. Pua Pet Care, na João Varig 2247. Telefone 3377-2413. 24 horas por dia. Odontologia, exames, dicas, neurologia, cirurgias, ortopedia. Eu falei Pua Pet Care, dizendo que viu esse anúncio. Ainda ganha um mimo especial. Ativo você na maior atividade sempre. 0800-003-1500. KTO, aposte para se divertir, aposte para ganhar. KTO Underline Brasil. Com as dúvidas, você chama nesse insta aí. KTO Underline Brasil. Para apostar é kto.com. E o código REST, você ganha 20% de reaplicação. Mas pela assessoria, contribui com crescimento sustentável para mais de 90 municípios Brasil afora. 395-0588. Open, adeus ao aluguel. Compre seu imóvel a partir de 599 reais por mês. E pode somar rendas. Tem dois projetos maravilhosos em Esteio. Sensacionais. E um de casas melhor ainda. Mais um negócio completaço, assim, lá em Gravataí. 980-488-522. Quando eu digo melhor ainda, depende da posse, depende de onde você mora. Enfim, né? Mas tudo, tudo com alto padrão. Aqui, ó. É impressionante o material que é usado. Open. Open. Facilita a sua vida de A a Z. 980-488-522. Com saúde, tudo fica mais fácil. Com saúde, tudo fica mais fácil. Linha de vitaminas. Ion Wellness. Exclusiva da Max Econômica Farmácias. Pague em 12 vezes. Entrega grátis. Ó, esse é o Ion Wellness Mulher. Suplemento alimentar de vitaminas e minerais em cápsulas. Deixa eu falar aqui também, deste outro. Esse aqui é sensacional. Cálcio, 600 miligramas, vitamina D3+. Então, você vai ficar fortalecido. E ativo, né? Você, na maior atividade, sempre. Eu não abandono o meu ativo. Tá aqui, ó. 0800-003-1500. Deixa eu falar também sobre Kia Stonic. O primeiro SUV híbrido da Kia. Menos poluente, mais econômico. Uma nova perspectiva para a nova geração do mercado. Garantia ou garanta seu Kia Stonic na Ipiranga 81.13, na Ceará 370. Arroba Kia São Motors, arroba Suzuki São Motors. Aquele abraço.